Olá, é segunda-feira, dia 13 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana e que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o aumento do desemprego, o que fazer para não entrar nessa estatística e se perder o emprego, quais os seus direitos? Vamos te responder tudo isso e muito mais nesta edição do programa. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet, oportunidades de emprego, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O programa de hoje está imperdível. E a Organização Internacional do Trabalho, OIT, prevê o aumento da taxa de desemprego aqui no Brasil para 12,4% em 2017, quase um ponto percentual maior do que no ano passado. Isso representará um incremento de 1 milhão e 200 mil pessoas desempregadas aqui no país, como efeito da pior recessão dos últimos tempos. A estimativa da OIT é de que o Brasil terá 13,6 milhões de desempregados até o final deste ano. E mais uma vez, a gente deixa aqui as seguintes perguntas. Muita gente tem feito essas perguntas e a gente vai reforçar aqui. Será que é possível fazer alguma coisa para não entrar na estatística de desempregados? E se você for demitido, se a demissão for inevitável, quais os direitos do trabalhador? Nossos convidados de hoje irão nos ajudar a responder esses questionamentos e outros também. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o doutor Eduardo Câmara, ele que é juiz coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, Sexta Região. Daqui a pouquinho teremos o segundo convidado, a gente vai apresentá-lo em instantes. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nail. O número de desempregados no país continua em tendência de crescimento. No último trimestre de 2016, o número de pessoas desocupadas chegou a 12,3 milhões. Em 2015, eram 8,6 milhões de desempregados. Ailton é um desses trabalhadores dispensados devido à crise. Ele trabalhou na refinaria Abril e Lima e no estaleiro Atlântico Sul por dois anos como lixador da construção naval. Quando foi dispensado no final de 2014, decidiu vender água no semáforo. Vim na rua olhar o movimento do comércio. Quando eu cheguei aqui em prazer, que eu sou natural de Vitória de Santo Antão, quando eu comecei a estar aqui em prazeres, eu vi o comércio muito movimentado e aquilo foi me surgindo a ideia de, no dia que a empresa botar eu para fora, começar a trabalhar para fazer o meu sustento. Ailton é um dos 22 milhões de brasileiros que passaram a trabalhar por conta própria depois de perderem o emprego. Mas ele teve a ideia de fazer diferente e deu resultado. Essa ideia surgiu em 2014, no final de 2014, que eu estava me vendendo água de bermuda, blusas e eu olhava as pessoas que começavam a dar bom dia e, porém, estava havendo muito receio, muito preconceito de o atendimento. Quando eu ia abordar, as pessoas não abriam o frio do carro para ser atendido. Porém, eu fiquei pensando que eu tenho que mudar o sistema de como abordar as pessoas dentro do carro para que ela venha receber a sua água, para beber a água, comer uma pipoca, um salgadinho, uma paçoca. O garçom do Sinal também investiu na variedade. Trouxe o suco, o refrigerante e a água vai com o canudinho. O atendimento também é diferenciado. O meu modo de abordar as pessoas, de dar um bom dia, de dar uma boa tarde para as pessoas, eles se sentem, como é que se diz, especial quando eu digo assim, bom dia senhora, bom dia senhor. Eles olham para mim de um modo diferente e eu consigo vender a minha água tranquilo, vender a minha pipoca, vender o salgado. Quem circula pela área aprova a ideia. Esta fisioterapeuta gostou do atendimento. Muito bom, né? Organizado, né? E ele é assim, bem prestativo. Muito bom mesmo. A ideia é muito boa. E eu nunca vi uma pessoa tão simpática igual a ele. Apesar do traje, a Hilton nunca trabalhou como garçom. Mas a diferença na roupa e no atendimento garantem o sustento da família. No momento, o bom, o bom porque a empresa dava a estabilidade de um plano de saúde para o meu filho, para a minha esposa e para mim, né? E hoje eu não consigo manter essa estabilidade, de ter um plano de saúde para mim, um plano de saúde para a minha esposa e para o meu filho. Mas, porém, o meu sustento está aqui, né? Para levar o pão de cada dia, graças a Deus. Cheio de disposição, o vendedor mantém o sonho empreendedor, que é aproveitar as oportunidades que surgirem para crescer. Um dia montar uma lanchoneta, um restaurante, para que o povo saiba que o garçom que está servindo, naquele dia que está aqui, bebendo a sua água, olhar, poxa, aquele garçom que estava vendendo ali, tem o próprio negócio dele e está indo bem com as suas ideias. Pois bem, né? É um exemplo, um grande exemplo aí, o exemplo do Hilton. Você que está em casa, perdeu o emprego, está difícil essa recolocação no mercado de trabalho. Então, busque alternativas. Enquanto alguns choram, né? Porque perderam o emprego, outros vendem lenço. Então, se enquadre aí nesse exemplo do Hilton, siga esse exemplo que você terá sucesso. Aí não adianta ficar só lamentando, é preciso buscar uma solução para isso. E aí está um belíssimo exemplo. Hilton, parabéns pela iniciativa, você correu atrás e está conseguindo levar o sustento para a sua família. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre o tema desemprego, o alto do desemprego, o que fazer, quais os seus direitos. Mas antes, a gente quer chamar você para que você venha participar aqui do nosso programa. Você pode fazer isso respondendo a nossa enquete de hoje. A pergunta é a seguinte, você está em busca de uma oportunidade de trabalho? Liga para a gente, a gente quer saber se você está em busca de uma oportunidade de trabalho. Participa com a gente, responde a nossa enquete através da nossa linha interativa. 3424-1977 é a nossa linha interativa, já está aberta, disponível para você responder a enquete. Também mandar alguma dúvida sobre o tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa. Essa participação também pode ser feita através da internet na nossa fanpage. facebook.com.br É a nossa fanpage lá na internet, acessa, responde a enquete, deixa aí quantas dúvidas você tiver. Nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Participe com a gente também através do nosso WhatsApp. O número é o 994-18-1206. 994-18-1206. Deixa aí sua pergunta, daqui a pouquinho ela vai ser respondida. E olha só, apesar da crise que fez muita gente perder o emprego, os benefícios a que o desempregado tem direito estão mantidos e podem ali servir como um empurrão para o período que não se consegue voltar para o mercado de trabalho. Então vamos entender mais sobre esses direitos, vamos trazer também muitas dicas a partir de agora. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas ao meu primeiro convidado que já está aqui no nosso estúdio para nos ajudar a reforçar e entender mais toda essa dinâmica do desemprego que está em alta, tanto aqui em Pernambuco como também no Brasil, consequentemente. Djalma é o nosso segundo convidado que estamos aguardando e vamos conversar a partir de agora com o doutor Eduardo Câmara. Ele que é juiz, coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho, Sexta Região. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, um bom dia a todos. A gente, a última frase que falamos aqui, né, voltando para começar o nosso bate-papo em relação aos direitos. Muitos trabalhadores, muitas pessoas que foram desempregadas nessa onda da crise econômica, às vezes não têm muita noção de quais os direitos eles têm a receber, né. Como é que a gente poderia iniciar o nosso bate-papo, doutor, em relação a esses benefícios que o desempregado tem direito e é bom que fique claro, estão mantidos, apesar da crise econômica. Sim, a crise, ela não suspende a obrigação do empregador em rescindir os contratos regularmente e fazer o pagamento das rescisões, certo? Existem direitos básicos que são devidos nas rescisões que a gente chama sem justa causa, que é a rescisão típica, sem motivo, onde muitas vezes o empregador, ele não tem mais condições de manter a quantidade de empregados ou encerrou a atividade por algum motivo. Ele tem que fazer o pagamento daquele básico, certo? Que é o direito de todos, que é o aviso prévio, é conceder o aviso prévio. Além do conceder o aviso prévio, fazer o pagamento do que foi vencido durante o contrato, por exemplo, de férias que foram vencidas e não foram pagas, décimo terceiro que não foi pago, décimo terceiro salário proporcional, as férias proporcionais. Tem que fazer a liberação da chave de conectividade para ele poder ter acesso ao FGTS, fazer o pagamento da multa de 40% do FGTS. Se o empregado tiver cumprido os requisitos com relação ao tempo, também fazer a entrega das guias necessárias para fazer a habilitação do seguro-desemprego. Tudo isso são os direitos básicos decorrentes de uma rescisão típica de contrato de trabalho, aquela rescisão sem motivo, que a gente chama sem justa causa, que difere daquela com justa causa. No caso, a sem justa causa, a gente vai por etapas agora, esse aviso prévio, o aviso de dispensa, ele deve ser cobrado pelo trabalhador? De que forma? E tem que ser por escrito, doutor? O aviso prévio é aquela comunicação que o empregador faz ao empregado que não vai precisar mais dos serviços dele. Ele pode ser feito da forma indenizada, que é aquela onde o empregador informa, faz, olha, a partir de hoje eu já não preciso mais das suas atividades, vou desligar a partir de hoje, ok? Então você vai ter o pagamento dessa parcela, ou então você pode informar que daqui a um determinado período vai ser desnecessária a continuidade das atividades. O aviso prévio hoje era proporcional ao tempo de trabalho do empregado, o mínimo é de 30 dias, certo? E daí a cada ano ele é acrescido de 3 dias. Então ele tem que ser participado, tem que ser informado por escrito, dado ciência ao empregado, e que fez, olha, daqui a esse período, daqui a 33 dias, se for o caso, se você tiver mais de um ano, não vai ser mais necessário a sua atividade aqui. Mas tudo isso tem que ser informado por escrito, tanto para que o empregado saiba quando será desligado, quando realmente parará de trabalhar, quanto como o empregador também se programe com relação ao pagamento da rescisão. Às vezes esse prazo de 30 dias, ele não é cumprido ali, né? Existe às vezes um acordo entre o trabalhador e a empresa, e às vezes o trabalhador dispensado antes desses 30 dias. Isso é legal quando acontece isso? É comum também acontecer nesses casos, que a gente tem vários exemplos, né, doutor? Algumas empresas, elas adotam essa postura. Quando isso acontece na prática, esse trabalhador, ele arca com alguma coisa, ele ganha algo a mais por conta disso, dele não cumprir esses 30 dias de aviso prévio? O cumprimento do aviso prévio é obrigatório, certo? Ele tem que cumprir o período do aviso prévio. Existe na nossa cultura, o que a gente chama da dispensa do aviso prévio, quando às vezes as partes de comum acordo resolvem não conceder o aviso prévio, deixar e fazer, olha, os 30 dias você não precisa vir trabalhar, mas na verdade é obrigatório o trabalho, com exceção que você pode ter uma redução na carga horária diária, de modo a possibilitar que você procure um novo emprego, ou então, nos últimos 7 dias corridos do seu período do aviso prévio, que você seja dispensado do trabalho naquele período, para poder procurar um novo emprego, uma nova colocação. Mas o cumprimento do aviso prévio é obrigatório, tanto para o empregado que quer se desligar, que diz o empregador que não quer mais trabalhar, quanto o empregador que está desligando o empregado. Diante da notícia triste, que muitos trabalhadores aqui do nosso país, e também do nosso estado, receberam essa triste notícia do desemprego, que vai ficar desempregado, às vezes as pessoas ficam abaladas emocionalmente, e às vezes não prestam atenção nos documentos que estão assinando. O RH da empresa chama para fazer a assinatura desses documentos, esse trabalhador tem que prestar atenção, respirar fundo, e observar o que ele está assinando, né doutor? Se ele foi dispensado sem justa causa, tem que constar ali naquele documento. Claro, a assinatura de qualquer documento, ela tem que ser feita com cuidado, certo? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador que vá assinar um documento, tem que analisar o que tem no conteúdo daquele documento. Porque no momento que você coloca a assinatura, presume-se que você tenha conhecimento do que você está assinando ali, e você está chancelando a validade daquele documento. Você está dizendo que aquele documento é válido. Então, analisar os documentos com calma. Ler, está certo? Verificar se todas as parcelas que são devidas para você estão indicadas no termo de restação do contrato de trabalho, o TRCT. Com relação ao aviso prévio, ver se está correta a sua data de admissão, a sua data de saída. O período que você vai ter de aviso prévio, se você tiver mais de um ano, certo? 30, 33 dias, daí em diante. Então, tudo isso tem que ser analisado. Se a dispensa, no caso, ela for por justa causa, o valor que esse trabalhador vai receber, agora desempregado, é um valor menor quando é por justa causa, doutor? Na verdade, os direitos que ele tem a receber são outros, está certo? Os valores, eles dependem necessariamente dos direitos que você tem durante o contrato. A justa causa é aquela situação onde o empregado é desligado porque cometeu uma falta. Ele cometeu algo grave o suficiente que autoriza o empregador a desligá-lo sem fazer o pagamento de algumas parcelas. Ele só tem direito, nesse caso, ao que já está vencido durante o contrato. E o que é que está vencido? Umas férias que, como a gente chama, férias que estão dentro, está certo? Um décimo terceiro que não foi pago, horas extras que não foram pagas, feriados que foram trabalhados e não foram pagos. Essas parcelas vencidas durante o contrato de trabalho são devidas na rescisão, mesmo por justa causa. Ele não perde esse direito. O que é que ele perde o direito? A partir do momento que ele deu causa ao rompimento do contrato, ele perde o direito de percepção, de pagamento do FGTS, ele não saca o FGTS, não é depositada a multa de 40% do FGTS, e ele também perde as proporções futuras. Então, décimo terceiro, proporcional, ele não recebe. Férias proporcionais, ele não recebe. Aviso prévio, ele não recebe. Então, essa é a diferença básica nos pagamentos. O doutor falou que são faltas cometidas, sejam faltas simples ou graves que podem ocasionar na demissão por justa causa. Para exemplificar, para quem está em casa melhor, o que é que cabe uma demissão por justa causa? A justa causa é só aquele elemento grave que acontece no contrato, uma situação muito grave que acontece entre empregado e empregador, que justifica que o empregador rescinda o contrato, atribuindo a culpa ao empregado. Da mesma forma, existem hipóteses em que o empregado pode declarar rescindido o contrato, atribuindo a culpa ao empregador. Quando, por exemplo, o empregador não paga o salário. Aí, nessa situação, o empregado tem o direito, ele faz, você não está me pagando o meu salário, eu também quero sair da empresa, mas eu não quero sair por justa causa. A justa causa foi sua e não minha. Então, ele passa a ter todos os direitos, isso é o que a gente chama de rescisão indireta, ele passa a ter todos os direitos da dispensa sem justa causa. A justa causa é aquela onde ele comete uma falta grave. Por exemplo, ele vem faltando injustificadamente ao trabalho por muito tempo, certo? Ele cometeu um ato de desídia no trabalho muito grave, ele cometeu uma agressão durante o trabalho, ele, por exemplo, furtou alguma coisa do empregador. Tem que ser uma situação grave o suficiente que justifique o rompimento daquela confiança que existe entre empregado e empregador e autorize que o empregador desligue o empregado sem ônus. Se ele se ausenta muito do trabalho, no horário do expediente, se ele fica muito tempo utilizando celular, conversando em redes sociais, se ele usa o computador da empresa para resolver problemas pessoais, isso também pode culminar numa demissão por justa causa, doutor? Em situações isoladas, não. Tudo isso tem que ser algo contínuo. Então você tem que ter um empregado que rotineiramente ele se ausenta sem justificativa, rotineiramente ele chega atrasado, rotineiramente ele chega mais cedo, que ele já foi alertado várias vezes por conta disso, que ele já foi suspenso por conta disso, certo? Há uma gradação. A doutrina, ela explica que há uma gradação disso. Não é somente, ah, hoje eu chego atrasado, então você está dispensado por justa causa. Não justificaria um atraso isolado, certo? Mas tem que ser todas as faltas, em regra, elas têm que ser contínuas, elas têm que ser repetidas. Em relação agora à justa causa, quais os exemplos a gente poderia trazer para quem está em casa nos acompanhando? No caso, a crise econômica, a redução de quadro poderia ser uma justificativa para uma demissão sem justa causa? Certo. Sem justa causa, como disse, aquela que não tem motivo necessário, um motivo de falta para justificar o rompimento. A com justa causa é aquela onde teve uma falha do empregado, uma falta muito grave que justificou o rompimento. Então, hoje, por exemplo, a grave crise econômica que nós passamos, ela justificaria o desligamento do empregado, mas sem justa causa. Sem justa causa quer dizer que não houve falta do empregado que justifique a rescisão do contrato. A diferença é essa, sem justa causa e com justa causa. A justa causa que se atribui à lei é quando há uma falha. Então, quando o empregado comete um ato muito grave que autorize o empregador a rescindir seu contrato. As outras modalidades de dispensa, elas são sem justa causa. Então, diminuição de quadro de empregados, crise econômica, encerramento de atividades, tudo isso é sem justa causa. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa, manda para a gente, 3424, 1977 é a nossa linha interativa, já está aberta. Você também pode mandar a sua dúvida através do nosso WhatsApp, que é o 994-18-1206, 994-18-1206. Agora vamos a um rápido intervalo e até já. Hoje no programa estamos falando sobre a alta do desemprego. Isso mesmo. E agora vou convidar você que está em casa para acompanharmos juntos o que é notícia na internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valvisson. Para você, um ótimo início de semana. E para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje está no site G1. OIT prevê que número de desempregados no Brasil chegará a 13,6 milhões em 2017. De acordo com um relatório divulgado no mês passado pela Organização Internacional do Trabalho, no mundo serão 201,1 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho este ano. Sendo que a cada três novos desempregados, neste ano, um será brasileiro. E as perspectivas não são nada animadoras para o Brasil. O país terá a terceira maior população de desempregados entre as maiores economias do mundo, perdendo posição apenas para a China e Índia. Agora a gente vai ao estúdio para saber outras informações sobre o tema. Valvisson, é com você. Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E antes de trazer outras informações sobre o tema, eu queria agora apresentar o nosso segundo convidado que já está aqui e vai nos ajudar a entender mais sobre essa temática que estamos conversando hoje aqui no programa Assunto do Dia. É o Djalma Guimarães. ele que é economista, é também doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco e professor da Universidade de Pernambuco. Djalma, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Vai nos ajudar bastante a entender essa alta no desemprego, a nível local. Existe aí uma perspectiva de melhora ou ainda não? Quando é que a gente vai respirar mais aliviado em relação ao número de desempregados que venha a cair no nosso estado? Bom dia. Existe uma expectativa de que até meados do ano o número de desempregados ainda cresça. Nós atingimos a cifra de 12 milhões de desempregados no Brasil e, como foi mostrado na matéria, a Organização Internacional do Trabalho projeta um incremento de 1,6 milhão de desempregados no país. Então, ainda estamos chegando no fundo do poço, mas a expectativa para a economia já é uma expectativa de crescimento esse ano, de 0,48% e um pouco maior nos anos seguintes. E com a volta do crescimento econômico, existe a expectativa da retomada do crescimento do emprego. Mas o emprego é um dos últimos fatores que vai ganhar força com essa retomada do crescimento na economia. Então, primeiro, os empresários vão precisar vender as mercadorias que têm em estoque para, em seguida, começar a fazer novos pedidos e, assim, vender e produzir. Então, algo que ainda vai levar um tempo. Vamos ajudar quem está em casa a entender melhor sobre o tema. Quais os fatores a gente poderia exemplificar e mostrar para quem está em casa quais os fatores que levaram a essa alta no desemprego? Não foi de uma hora para a outra? Isso. Anos atrás, a gente falava numa coisa que na economia se chama de pleno emprego. Atingimos o percentual de 5,6% de brasileiros desempregados. Então, o mercado estava plenamente aquecido. Não faltavam oportunidades. Aqui na nossa região, nós tínhamos o boom da região de SUAP, do polo de desenvolvimento na região da Mata Norte, no litoral norte do estado. Então, tudo isso fez com que houvesse uma demanda muito grande por mão de obra e não faltava emprego para as pessoas. No entanto, há uma mudança nesse panorama com a crise que se instala a partir de 2015. Então, a economia para de crescer. A gente entra num processo de depressão econômica. Então, as pessoas, as famílias endividadas, o governo com déficit fiscal, precisa cortar gastos. Então, o governo tem diminuído os repasses, diminuído os gastos. Isso gera um impacto negativo na economia. As famílias endividadas deixaram de comprar. E nós passamos assim alguns anos, temos vivido anos amargos. E o empresário, quando as receitas caem, ou seja, quando ele passa a vender menos, ele precisa cortar custos. E um dos principais custos de qualquer organização é o custo, que a gente chama de custo variável, que é o custo da força de trabalho. E a alternativa é demitir os funcionários. Então, isso tem corroborado para que o desemprego tenha atingido esse percentual. Sem falar em todo o panorama político por trás desse processo, que o governo, no governo Dilma e nesse governo agora, as respostas políticas têm sido muito lentas para resolver o problema econômico. Então, a instabilidade política também tem trazido reflexos para a economia. Ok. O nosso convidado também, doutor Eduardo, ele é juiz coordenador, a gente falou desde o início do programa, juiz coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco. Doutor, quando tem essa alta de desemprego, aqui no Brasil, também aqui no nosso estado, os trabalhadores podem procurar o Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho? Qual o papel do Núcleo? Tem o papel de auxiliar essas pessoas também, doutor? Tem. O papel principal, vamos começando no seguinte, com o aumento da demanda do desemprego, aumentando o desemprego, há um acréscimo necessariamente das demandas judiciais. O nosso tribunal tem recebido em média 108, 109 mil ações, novas ações por ano. São 70 varas no estado, o que representa em torno de 1.500, 1.520, processos novos todo ano por cada unidade. O tribunal, adotando a política de conciliação que foi instalada pelo STF, começa a tratar de forma diferente esses conflitos. A ideia é construir a solução para os conflitos. Não é somente mais que o estado imponha aquela solução, que é o estado chegar, dar a sentença, dizer, fazer, olha, é devido isso, você tem que pagar esse valor. Não, a ideia é que se construa uma solução para essas demandas, para essa alta da demanda trabalhista. Então, à medida que existem novas ações, o papel do Núcleo de Conciliação do Tribunal é buscar soluções construídas para isso. É chamar as partes, negociar, negociações coletivas, onde tem empresas que tem em massa, buscar uma solução trabalhada para garantir para esses empregados que foram desligados, em regra, sem o pagamento de qualquer tipo de direito trabalhista, que seja garantido o pagamento o mais rápido possível. Desafoga o judiciário, você injeta novamente capital na economia, você garante também para aqueles empregados que são desempregados o pagamento de um salário ou então dinheiro para passar um período que ele consiga se recolocar no mercado de trabalho, não necessariamente como um novo empregado, mas às vezes até como um empreendedor. Essas verbas que o trabalhador tem direito assim que foi demitido pode servir também de um empurrão, não é, Djalma? Sim. Para essa pessoa que está nos acompanhando, que perdeu o emprego, às vezes no primeiro momento bate aquele desespero, mas é o momento de colocar os pés no chão e tentar buscar uma solução. Essa verba ser bem utilizada pode dar um fôlego a mais a essa pessoa que está nos acompanhando, aos nossos telespectadores que infelizmente alguns perderam o emprego também no ano passado, no começo desse ano e essa é a nossa intenção, dizer que pode haver uma solução próxima a depender de como você administra também suas finanças. Sim, muitos trabalhadores têm utilizado esses recursos para enveredar no caminho do empreendedorismo. Então existe uma relação na literatura bem interessante entre quanto maior o percentual de desempregados, maior o número de novas empresas que são abertas. Então se o indivíduo já tinha uma ideia, já tinha um desejo de abrir um negócio próprio, por exemplo, então existe o apoio do SEBRAE, existem cursos online, para que ele possa fazer todo o planejamento, usar esses recursos para abrir esse negócio próprio. O indivíduo que não tem a vocação empreendedora, ele pode utilizar esse recurso, fazer uma programação, diminuir as despesas para que ele consiga viver o maior período de tempo possível com esses recursos até ele encontrar uma nova colocação. Então, diante de um cenário como o que nós vivemos, que é um cenário adverso para o trabalhador que perde o emprego, a estratégia é, se ele é empreendedor, o planejamento, mas se ele quer encontrar um novo trabalho, também planejamento, ele precisa equilibrar as finanças dele, cortar alguns gastos, por exemplo, estava vendo um dado recentemente que só em 2016, 1,3 milhões de contratos de plano de saúde foram cancelados no Brasil, ou seja, isso é, em parte, resultado disso, que as pessoas têm que, agora, numa situação de desemprego, cortar gastos e tem cortado no plano de saúde, milhões de pessoas tiraram os filhos da escola particular e colocaram na escola pública. Então, de alguma maneira, as pessoas têm tentado equilibrar o orçamento com essa nova realidade, o que é plenamente aconselhável numa situação dessa. Nesse contexto que acabamos de entender, que foi muito bem explicado por nossos convidados, o que é mais difícil? É conseguir um novo emprego ou se manter no emprego atual? É uma pergunta complicada, complexa. Hoje em dia, está mais difícil conseguir um novo emprego ou se manter no emprego atual? É só uma opinião dos dois, podem ficar à vontade. Eu acho que um está muito atrelado no seguinte sentido, hoje o mercado não está contratando porque não está produzindo, como o Djamu falou. A empresa que não produz, ela tem um estoque, está vendendo um estoque, então ela não está contratando. Se ela não está contratando, não está produzindo. Se ela não está produzindo, a cadeia de produção anterior, ela também não está produzindo, então não está contratando. Então, se você tem um emprego hoje, deve tratar de tentar mantê-lo. Da mesma forma, a manutenção desse emprego gera dificuldade para quem quer ingressar na roda da economia, porque o espaço está ocupado. Então, a minha percepção é de que é cíclico, certo? Se você não vende o seu estoque, você não produz, não produz, você não gera emprego. Da mesma forma que você não está vendendo, você não precisa de novos postos de trabalho na área do comércio ou na área de prestação de serviços. Você mantém o seu quadro de funcionários e não consegue contratar outros. Então, há uma dificuldade nas duas situações, entre quem quer manter e quem quer conseguir um novo emprego. segue nessa linha de raciocínio, João? Sim, o que acontece é que tem até uma reportagem da BBC Brasil nessa semana passada que falava dos funcionários-povo. O que é o funcionário-povo? É a pessoa que trabalhava em um departamento e, por questões variadas, a empresa foi demitindo funcionários daquele setor e ele foi acumulando como um povo com vários tentáculos. Então, a pessoa que fazia executava a tarefa A, agora ele tem que executar A e B. E se demitir outra pessoa, C. Então, tem que ser muito flexível para manter o emprego. As pessoas têm sido um pouco cobradas com mais intensidade e têm que ter flexibilidade para agir nesse cenário. Em relação a conseguir uma nova vaga, existem setores que, por mais que nós enfrentemos, estejamos enfrentando crise, alguns setores que têm mostrado crescimento. Então, por exemplo, o agronegócio, a agricultura, vai muito bem obrigado. Então, vamos colher uma safra record. O mercado de compras pela internet, então, também vai muito bem obrigado. Então, se o nosso telespectador der uma estudada, alguma pesquisada, ele vai perceber que ainda existem alguns setores que têm enfrentado melhor essa crise e talvez ele consiga uma colocação em algum desse setor. Mas, de maneira geral, está bem difícil. Nesse ponto que o Dijama falou, dos funcionários que são obrigados a fazer mais de uma função, mas tem que ter cuidado também para não... Em que ponto a empresa pode ter que pagar um acúmulo de função para esse funcionário? No caso, esse exemplo que ele deu, essa flexibilização do funcionário em exercer mais de uma atividade porque outro foi dispensado e ele vai ter que acumular as funções. Em quais casos a gente poderia dizer que a empresa tem a obrigação de pagar um adicional por acúmulo de função? Ou, nessa realidade que a gente vive hoje, a empresa não mais precisa fazer isso? Não. O exemplo do funcionário do povo foi excelente. Isso foi tratado muito bem há duas semanas atrás, mais ou menos, sobre essa matéria, que é o acúmulo de função. Realmente, você tinha um empregado, você tinha uma gama de empregados em determinado setor onde cada um foi desligado e acaba ficando um ou dois e esse um ou dois tem que suprir a produção de todos os outros. Certo? Então, quando você passa a desenvolver mais de uma atividade que não é aquela que você foi contratado originalmente, certo? É necessário, sim, você pagar um plus salarial, um mais, algo a mais para poder compensar aquele acúmulo de função. Certo? Não existe isenção do empregador com relação a isso. É necessário que ele, sim, que ele dê uma contraprestação para o empregado para garantir que aquele acúmulo de funções seja suportado. Então, não existe isenção, existe a necessidade de pagamento. Quanto é esse pagamento? A legislação não prevê. Certo? Isso é uma questão jurisprudencial. São as decisões dos tribunais que criaram esse acúmulo funcional que nas decisões eles gravitam entre 20% e 30% sobre o valor do salário base. Certo? Se esse acúmulo de funções ele acaba gerando um aumento de responsabilidade, um aumento na sua carga de trabalho, consequentemente a maior fadiga do empregado e também a outra questão que tem que se ter cuidado porque quando você acumula as funções do empregado você está prejudicando a saúde dele. Certo? Você tem um empregado com uma função que desempenhava bem uma função mas ele passa a desempenhar três, quatro, cinco funções que eram circulares a dele, que eram acessórios a dele. ele acumula tudo isso aquilo também fragiliza a saúde dele porque ele tem que ter um esforço físico e mental maior para poder desempenhar todas as atividades. Então tudo isso tem que ser tratado com muito cuidado pelo empregador tanto com relação ao acúmulo de função na parte salarial tanto com relação à saúde e segurança do trabalhador. Nesse contexto que a gente vive hoje existe ali a demissão porque a empresa não tem como mais arcar com as despesas desse funcionário. Como é que esse trabalhador que está acumulando função ele pode chegar e cobrar da empresa o pagamento desse acúmulo de função? Tem que ser algo bem racional. Essa tem que ser uma matéria muito delicada. Quando está em curso o contrato de emprego quando está em curso o contrato de emprego diante da situação que nós temos hoje que é extremamente grave até o próprio trabalhador ele se sente constrangido em impedir ao empregador fazer olha eu estou trabalhando agora por cinco e eu quero alguma coisa a mais eu quero um plus salarial eu quero um valor a mais quero 30% 20% a mais do meu salário para compensar isso mas eu sou partidário que tudo tem que ser feito com base na comunicação o diálogo é essencial para qualquer relação principalmente na relação de emprego então ele pode sim tratar durante a relação de emprego procurar o empregador conversar tentar organizar essa situação fazer olha eu preciso de ganhar um plus salarial um acréscimo salarial para compensar essa fadiga que eu tenho esse acúmulo que eu tenho não sendo possível isso ele pode acionar o empregador pedindo essa diferença isso pode ser feito tanto com o contrato vigente quando ainda está trabalhando ou então depois da saída da empresa ok vou pedir licença aqui aos nossos convidados você que está em casa tem alguma dúvida ainda sobre o tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa manda para a gente participa 3424-1977 linha interativa já está disponível você pode ligar mandar sua dúvida responder também a nossa enquete você também já pode participar através do nosso WhatsApp 994-18-1206 nosso WhatsApp acessa lá deixa aí quantas dúvidas você tiver a respeito do tema que daqui a pouquinho essas dúvidas serão respondidas pelos nossos convidados de hoje agora a gente vai a um rápido intervalo e até já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de comunicação hoje no programa estamos falando sobre a alta do desemprego e para muitos o momento é de reorganizar as contas até conseguir aí um novo emprego mas como é que se faz isso na prática será que é fácil é difícil e vai nos ajudar com dicas são os nossos convidados que vão nos auxiliar a gente vai mostrar aqui algumas informações no nosso telão e eles vão nos ajudar a entender como é que faz isso ali no dia a dia é fácil não é não sei nossos convidados vão trazer essas dicas e você que está em casa é que vai responder se é fácil ou não olha só a primeira a primeira dica aqui para você que está em casa como reorganizar as suas contas aí após uma dispensa do trabalho após a demissão é importante você conhecer suas finanças porque que é isso a gente pode dizer que isso é importante e é um passo para ter um fúrigo a mais aí para respirar melhor pelos próximos dias sim mesmo antes de perder o emprego cada um de nós deve possuir o que a gente chama de orçamento financeiro então você precisa colocar no papel uma planilha eletrônica o que você ganha a sua fonte de receita e as suas despesas então você precisa saber exatamente quanto sobra a cada mês ou quanto falta para que você comece a cortar as despesas que não cabem no teu orçamento então é essencial para qualquer indivíduo ter as finanças dele organizadas num papel ou numa planilha se o indivíduo vai passar alguns meses com seguro desemprego então ele tem o valor do seguro desemprego que ele vai receber naqueles próximos meses o quanto ele tem de despesas aluguel escola energia etc ok e ele vai ver exatamente se sobra alguma coisa no final do mês se não sobra vai precisar ajustar o orçamento à realidade ele tem que levar em consideração essas despesas fixas todo mês vai ter ali ele precisa contar com essas despesas para poder fazer todo esse planejamento e organização organização é o segredo de muita coisa né doutor tem que se organizar tem que pensar direitinho antes de tomar algumas atitudes precipitadas é organização é essencial em qualquer situação né e principalmente essa organização pós o rompimento de um contrato de emprego onde você vai receber a sua rescisão e com aquilo você vai ter que trabalhar durante algum período para pagar suas contas mensais para poder manter ainda o seu padrão de vida ou então restringir cortando os supérfluos cortando o que você acha que não é necessário naquele momento até você conseguir uma nova colocação seja através de um posto de trabalho um posto de emprego ou mesmo através de um trabalho porque lembrando que a situação de desemprego ela tem duas vertentes eu posso ser empregado mas também posso ser um trabalhador autônomo eu posso partir para o empreendedorismo certo? posso me vincular a uma atividade economicamente viável que não seja necessariamente vinculada a um empregador ok vamos a outra tela aqui outra informação outra dica para você organizar suas contas e olha só corte as despesas e estime ali um tempo de duração das suas reservas isso aqui é importantíssimo sim então imaginemos que nosso telespectador ele juntou ele tem uma reserva na poupança guardou um dinheiro para uma situação de desemprego uma doença etc então ele precisa dentro do orçamento que a gente estava fazendo quanto tempo eu vou eu consigo viver com o que eu tenho aí ele vai perceber que eu preciso cortar isso aqui como a gente estava falando no bloco anterior provavelmente eu não vou conseguir pagar o plano de saúde eu vou precisar utilizar o sistema público de saúde então ele vai cortar uma despesa se está em uma escola privada ele vai ter que ir para uma escola pública então essas são algumas adaptações que podem ser feitas sem falar em pequenos gastos que por exemplo muitas vezes a gente não contabiliza a comida fora de casa o lanche que consome na rua então são pequenas coisas que a gente precisa fazer para readequar a nossa realidade financeira com a renda que a gente tem naquele momento então nosso padrão de consumo com nossa renda então é essencial fazer isso num cenário de desemprego esse trabalhador que perdeu o emprego ele precisa pensar no futuro pensar dali para frente porque alguns se empolgam bastante com o que vai receber a receber FGTS quais outros direitos doutor vamos fazer uma revisão agora nesse bloco do programa quais os direitos que ele tem que chega a juntar um dinheiro interessante às vezes ele se empolga muito e gasta logo tudo ali no primeiro ou no segundo mês sem pensar no futuro é muito importante ele eleger as prioridades porque assim no cenário que nós temos hoje eles não sabem quanto tempo ele vai conseguir a recolocação então com a recisão ele vai receber em regra o FGTS que foi depositado durante o contrato de trabalho se foi um contrato de trabalho longo o FGTS em média um salário por ano então se você passou cinco anos empregado você vai ter cinco salários além disso vem a multa de 40% sobre esse saldo você tem férias vencidas se tiveram durante o contrato de trabalho o aviso prévio que é proporcional ao tempo então ele em regra dá mais do que um salário 13º salário o acúmulo de algum adicional que você não percebeu você não recebeu durante o contrato de emprego então digamos que ele na rescisão contratual ele receba o equivalente a 10, 12 às vezes mais salários se você pensar nisso além do seguro-desemprego e você tiver uma educação financeira que lhe permita você consegue ainda trabalhar você consegue viver um bom tempo está certo? até uma nova recolocação também é uma sugestão você eleger as prioridades nos seus gastos certo? o que você pode cortar o que você tem que manter se você prioriza a educação dos seus filhos você tenta mantê-los numa escola particular mas você corta aqueles seus gastos que é uma saída final de semana certo? além de procurar renegociação de dívidas tem uma dívida com cartão de crédito tem uma dívida com operadora de telefonia tem uma dívida com a empresa de energia buscar renegociar essas dívidas existem programas de renegociação de dívidas o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem um programa de renegociação a Defensoria Pública tem um programa de renegociação de dívidas o PROCON tem um programa de renegociação de dívidas e eles podem ser instrumentos importantes nesse momento em que você precisa readequar a sua vida readequar o seu padrão de consumo para poder sobreviver até a sua nova colocação no mercado e ele tem a oportunidade de ganhar um desconto ali na prática porque ele tem um dinheiro vivo quando se vai quitar essa dívida à vista ele ganha um desconto significativo interessante sem falar também no fato de que quem está desempregado há mais tempo e tem uma continuativa do FGTS então provavelmente na terça-feira vai estar sendo divulgada a tabela da possibilidade de saque que é um rendimento que é um valor extra que pode ajudar exatamente nesse momento de transição nesse momento de dificuldade então é é bom ficar atento com essas com essa essa possibilidade e com esse dinheiro como estava sendo falado se vai buscar renegociar uma dívida é bom buscar ajuda ajuda da justiça dos órgãos que fornecem essa ajuda porque muitas vezes são cobrados alguns valores algumas taxas alguns valores abusivos então talvez o telespectador na vontade de se ver livre daquela dívida ele vai com toda boa vontade mas ele pode estar pagando algo que poderia ser melhor negociado e ele poderia conseguir uma condição mais favorável ok vamos acompanhar agora a próxima dica aqui a próxima tela é importante que você identifique qual é a nova realidade de suas despesas como é que a gente identifica essa nova realidade das despesas é revenda essas despesas que a gente identifica isso não tem nada mais didático para que a gente possa saber qual é a nossa realidade do que colocar no papel então se uma família ganha um salário mínimo por mês então ela precisa colocar lá o valor líquido que a família recebe o valor que existe lá do salário mínimo e colocar listar cada uma das despesas fixas é a moradia é a escola é quanto ele gasta com alimentação etc então isso é a forma a principal forma da gente saber quanto de fato nós temos por mês é a realidade nua e crua às vezes a gente usa o cartão de crédito para alguma dessas necessidades e a gente pensa que a gente sente que tem um rendimento maior do que de fato nós temos então limitando as despesas com cartão de crédito você vai perceber que o que eu ganho hoje não é compatível com o padrão de vida que eu tinha meses atrás então isso vai fazer com que isso é uma atividade didática uma atividade boa para a família então o pai da família a mãe os filhos e sentar e verificar o que precisa ser cortado que despesa precisa ser eliminada e isso vai fazer com que a família como um todo consiga passar por um processo traumático difícil de uma situação de desemprego mas todo mundo junto todo mundo unido todo mundo compreendendo porque muitas vezes pode acontecer que algum membro da família cobre o pai a mãe porque alguma despesa alguma atividade vai ser cortada mas é uma prática que eu sempre falo isso sempre aconselho a usar isso que ajuda principalmente os filhos já desde pequenos desenvolver essa prática de saber o que é um orçamento saber que a gente precisa viver dentro do que a gente ganha a gente não pode gastar mais do que nós ganhamos a cada mês ok vamos agora a próxima tela temos aqui outra dica para você que está em casa querendo reorganizar suas contas o tempo é de economizar mas não deixe de se divertir como é que a gente poderia repassar essa dica é de economizar mas não deixe de se divertir procurar programas mais baratos seria uma opção existe ninguém pode negar que vivemos num cenário de crise mas ir para a praia ir para um parque ok existem atividades usar os bens públicos que são gratuitos existem atividades que são gratuitas e às vezes não precisa de muito dinheiro para se divertir às vezes a família precisa apenas de um tempo junto num lugar para se divertir fazer alguma atividade junto então não necessariamente não precisa associar dinheiro com diversão a gente tem uma cultura aqui no Brasil de shopping center ok então vai sair com a família vai para o shopping então o shopping necessariamente é um local que vai trazer um despenho que vai trazer gasto mas você consegue se divertir muito bem aqui talvez quem mora no interior não tem a praia vai buscar uma praça um parque público mas aqui tem a praia na região litorânea então existem alternativas então é só usar a criatividade ok vamos agora à próxima tela temos aqui outra dica olha só se passar muito tempo vivendo de bicos adote ali um plano mínimo o que seria isso na prática eu percebo que seria eu preciso ter quanto eu preciso ganhar no mínimo para sobreviver então eu vivo fazendo bicos mas eu preciso para pagar as minhas contas para a família ter suas necessidades mínimas satisfeitas eu preciso ganhar tanto e aí você vai trabalhar para fazer atingiu aquela necessidade mínima e vai procurar um extra mas é para mostrar exatamente para o trabalhador que ele precisa ganhar pelo menos um valor mínimo por mês para conseguir atender as suas necessidades ok vamos à próxima tela temos aqui outra informação avalei bem e aproveite as oportunidades é o momento de que tem que aproveitar mesmo as oportunidades eu percebo que esse momento é um momento de uma oportunidade de qualificação se a pessoa não está conseguindo uma colocação no mercado de trabalho nesse momento que tal adquirir alguma competência nova que tal adquirir uma formação adicional existem cursos que são oferecidos pela prefeitura pelo governo do estado várias universidades e entidades no Brasil oferecem cursos de educação à distância então se você trabalha trabalhou a vida toda numa empresa que trabalhou num departamento de compras você pode agora aprender passar alguns dias estudando uma língua estrangeira estudando algo de comércio exterior quem quer abrir um negócio próprio pode fazer um curso de análise de planejamento financeiro adquirir competências vai fazer com que quando o mercado a economia começar a se reaquecer você esteja melhor preparado para aproveitar as oportunidades pois bem agora temos agora algumas informações algumas perguntas que estão chegando através das nossas redes sociais também através do nosso whatsapp vou começar a repassar essas perguntas aqui para os nossos convidados você ainda tem alguma dúvida 994181206 é o nosso whatsapp acesse aí deixe sua pergunta que vamos repassar a partir de agora temos aqui uma participação a pessoa não quis se identificar mas diz o seguinte descobri que o empregador não estava depositando o FGTS e agora? quando não há o depósito do FGTS o empregado ele pode solicitar pode requerer o empregador que regulariza aquela situação e caso ele assim não faça ele pode ingressar com a ação cobrando somente o pagamento do FGTS hoje o controle da conta do FGTS pelo empregador é muito fácil pelo empregado é muito fácil ele pode ir na caixa econômica solicitar um extrato analítico da conta mas em regra ele pode cadastrar o próprio número de celular certo? no site da caixa econômica federal e ele passa a receber mensalmente quando é feito o depósito na conta vinculada ele recebe uma informação um SMS no celular dizendo olha hoje foi depositado o valor X na sua conta vinculada ao FGTS ele pode a partir disso fazer o controle de quando está sendo depositado e quando não está mas não havendo depósito ele pode ingressar com a ação solicitando que seja cumprida aquela obrigação ok temos aqui outra participação Bruna Silva de Olinda ela quer saber se é um bom momento para ela adquirir o imóvel financiar o imóvel é um bom momento? então de maneira geral o preço dos imóveis eles estacionaram em alguns momentos existe uma condição até um pouco mais vantajosa algum percebe-se uma pequena queda nos preços mas não é algo que mostra aquela oportunidade o ideal para comprar um imóvel nesse período é quando você tem o dinheiro para comprar à vista então se você tem o capital para comprar à vista então você consegue melhores condições no preço desse imóvel então se a telespectadora encontrou um bom imóvel se atende as necessidades delas e cabe na renda dela então ela pode buscar o financiamento imobiliário tem bancos públicos e bancos privados é bom pesquisar e infelizmente essa taxa aumentou um pouco no último no último ano o que é essa taxa de financiamento imobiliário e a conta que ela precisa fazer exatamente se cabe no orçamento dela pesquisar bastante e se é o imóvel que satisfaz a expectativa dela é o momento no entanto se ela possui um valor para dar uma entrada quanto maior a quantidade de dinheiro que ela tem para comprar esse imóvel agora melhor vai ser a condição de negociação dela temos aqui outra participação agora do Paulo ele que mora em Câmara Gibe ele quer saber o seguinte quem tem direito ao seguro desemprego o seguro desemprego ele é pago hoje nas condições atuais ao empregado certo que esteve vinculado a um serviço a um empregador de determinado tempo e as condições alteraram do que era o regramento anterior que era só de seis meses de um vínculo de emprego ativo agora não o prazo é maior seja para empregado doméstico também tem um prazo de 18 meses como para empregador comércio indústria que não seja o doméstico e também tem uma limitação que é com relação ao recebimento pretérito de outro seguro desemprego então por exemplo a pessoa no último ano já recebeu o seguro desemprego já se bilatou para receber o seguro desemprego ele agora tem que cumprir um período de carência maior para poder receber novamente aquelas parcelas e a quantidade de parcelas do seguro desemprego também depende do tempo de vínculo de emprego que você tinha quanto maior o período de vínculo de emprego maior o período de carteira assinada que a pessoa tem contínuo maior vão ser com maior essa quantidade de parcelas de seguro desemprego então quem tem direito são os empregados típicos seja o doméstico que tem um regramento próprio seja os empregados seretistas tem algumas hipóteses que o trabalhador ele nunca poderá ser demitido existem existem as questões das estabilidades certo não é o que nunca será demitido ele tem um período em que é garantido que ele não seja desligado sem justa causa então por exemplo o membro que o empregado que é eleito para membro de SIPA membro de dirigente sindical aquele que sofreu um acidente de trabalho e está retornando a empregada gestante certo? esse são casos de estabilidade não é que nunca possa ser demitido é que naquele período em regra de 12 meses ele não poderá ser desligado do emprego sem justa causa para sair do emprego tem que ser com justa causa ok temos aqui outras participações em relação ao pagamento de verbas rescisórias a pessoa não se identificou mas existe um prazo para isso para esse pagamento das verbas rescisórias a gente reforça esse prazo tem um período estipulado que se a empresa não cumprir esse prazo o que acontece o que esse trabalhador pode a CLT prevê dois prazos para pagamento da rescisão contratual dependendo do tipo do aviso prévio que teve se o aviso prévio foi como chamamos de indenizado é aquele em que o empregado é desligado imediatamente o empregador diz hoje você não precisa mais vir não precisa cumprir o aviso prévio vou lhe pagar a sua rescisão ele tem 24 horas para fazer o pagamento 10 dias para fazer o pagamento se é um aviso prévio trabalhado aquele em que ele o informa faz daqui a 30 dias você vai ser desligado depois desses 30 dias o empregador tem 24 horas para fazer o pagamento da rescisão contratual em ambos os casos não fazendo no prazo estipulado existe uma multa que é cobrada no valor de um salário outra participação e se eu fui demitido ali no contrato de experiência muitas empresas fazem isso de contratar para esse servidor para passar 3 meses se funcionar 3 meses e se atender as necessidades ali da empresa ele é admitido naquela instituição no caso se ele for demitido nesse período de experiência ele tem direito também tem alguns direitos sim ele tem garantido o direito do contrato de experiência ele tem um regramento específico se ele for desligado antes do tempo necessário que eu acho que é o questionamento fiz um contrato de 3 meses eu fui desligado com poucos dias 20, 25, 30 dias então ele tem direito a recebimento da rescisão contratual e também de uma indenização que é equivalente a metade do que ele teria a receber de salários até o final do contrato temos aqui uma participação interessante da Marta Silva ela quer saber quando é que ela vai ver mais uma vez as ruas do centro do Recife essas ruas lotadas porque o que ela enxerga hoje são lojas fechadas e um movimento bem abaixo do normal considerado normal acho que ela compara com os anos anteriores vai demorar muito para ela ver esse cenário de novo? já se espera que nós tenhamos um final de ano um pouco mais auspicioso um pouco mais aquecido do que os últimos dois anos como já falei hoje hoje de manhã saiu no boletim Fox do Banco Central que é uma expectativa de vários indicadores econômicos então já saiu uma projeção de 0,48 mas pode pensar 0,48 é muito pouco mas comparado com os anos anteriores onde houve decréscimo na economia isso mostra telespectadora que chegamos no fundo do poço na economia e que agora a gente começa a subir então a expectativa é que nos próximos anos nesse ano mais de forma mais tímida mais 18,19 nós voltemos a encontrar várias lojas o mercado aquecido e com certeza os pontos que estão fechados nas várias avenidas que a gente passa a ver vários pontos fechados essas empresas vão reabrir novos negócios e a economia vai se reaquecer então o alento que temos é que pelo menos agora a gente já olha para o futuro e já enxerga uma perspectiva um pouco melhor de crescimento se nós estivéssemos conversando no mesmo período do ano passado a gente iria dizer não sabemos depende de vários fatores talvez a crise se alastre um pouco mais então felizmente já existe uma perspectiva de melhoria de crescimento para a economia já é uma notícia boa vou pedir licença aqui aos nossos convidados a gente vai agora a um rápido intervalo daqui a pouquinho tem mais assunto do dia até já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da rede Brasil de comunicação e agora vamos conferir as oportunidades de emprego atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho preste bastante atenção a essas oportunidades que vamos mostrar agora no quadro a vagas então vamos ao que interessa aqui vamos mostrar essas oportunidades de trabalho para este início de semana quem sabe você não consegue aí a sua tão esperada recolocação no mercado de trabalho vamos conferir aqui no nosso telão a primeira vaga aqui uma vaga para técnico de edificações exigência de ensino médio completo experiência de seis meses mil e quinhentos reais é o salário uma vaga para técnico de edificações vamos conferir agora mais oportunidades de trabalho uma vaga para vendedor de plano de saúde exigência de ensino médio completo experiência de seis meses mil reais é o salário uma vaga para vendedor de plano de saúde vamos agora mais oportunidades agora uma vaga para mecânico de bombas hidráulicas exigência de ensino médio completo experiência de seis meses mil quatrocentos e trinta reais é o salário uma vaga para mecânico de bombas hidráulicas você que está em casa se interessou por uma dessas vagas essas vagas elas são do sistema público de emprego trabalho e renda ele fica localizado na avenida Rio Branco número 155 telefone para contato papel e caneta na mão anote aí o telefone é o 3355 2900 3355 2900 muito boa sorte para você que está em casa iniciando essa nova semana está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as dúvidas perguntas que chegaram através da nossa linha interativa vamos conferir a primeira dúvida de quem é a primeira pergunta é do Daniel Gomes de Barreiros a dúvida dele é a seguinte meu filho foi demitido mas não recebeu o FGTS e nenhum outro pagamento coloquei a empresa na justiça o que devo fazer? para a solução do processo você pode aguardar as audiências que vão ser realizadas e esperar uma sentença onde vai haver provavelmente a obrigação da empresa em pagar tanto o FGTS seja o que não foi recolhido seja o que era devido na recepção ao contrato como as verbas recisórias mas a qualquer momento se tiver interesse pode buscar aquela solução construída do processo que é tentar uma conciliação o tribunal ele dispõe de um meio de comunicação no site do tribunal que dá acesso a solicitação da designação de audiências de conciliação que é no programa quer conciliar no próprio site do tribunal há um link que é o quer conciliar onde a parte clicando ela pode preencher os dados e solicitar a designação de audiência de conciliação para tentar resolver antecipadamente aquele problema por que que a conciliação é o meio que a gente poderia dizer para quem está em casa é o meio mais fácil de chegar a um objetivo é o meio que ele não atropela as fases eles tentam encurtar todas aquelas fases ele aproxima as pessoas certo de modo a tentar resolver não somente aquele problema principal que existia entre elas por exemplo aquela rescisão do contrato que foi feito não foi pago mas também o que a gente chama de lito subjetivo que é aquele problema que fica por trás às vezes é um rancor um ranço que existia entre as partes o que a gente tenta fazer é construir uma solução mas não somente uma solução para resolução daquele problema específico mas resolução de todos aqueles problemas que estão em volta então a conciliação ela constrói pontes ela constrói meios de solução do conflito nesse caso desse exemplo aqui do Daniel veio algo em minha cabeça em relação às empresas que decretam falência esse trabalhador que foi demitido ele tem direito de receber FGTS e todas as outras obrigações que a empresa vai arrecadando ao longo do tempo sim a rescisão de contrato de empregado pagamento dos direitos de empregado de credores de forma geral não é afetado imediatamente pela falência a falência é um estado que implica que a empresa ela passa por um sistema de dissolução onde vai ser apurado todo o patrimônio dela certo aquele patrimônio vai ser liquidado os créditos dela vão ser absorvidos para pagamento das pessoas que ela deve acontece que durante a falência decretada a falência realmente a falência enquanto procedimento judicial e não somente enquanto título de dizer a empresa quebrou ela faliu de fato mas não há um procedimento judicial de falência são duas situações distintas existindo um procedimento judicial de falência então tem que haver a habilitação do crédito a pessoa entra com a ação do ajuste do trabalho é julgado é dito olha essa empresa deve mil reais a essa pessoa mas a empresa tem um procedimento falimentar um procedimento um processo judicial para encerramento das atividades que é a falência então esse crédito vai ser habilitado nesse outro processo para pagamento ok vamos a próxima pergunta temos aqui outra dúvida que chegou através da linha interativa Marta Caroline de Camaragibe a dúvida dela é a seguinte confesso que não tenho coragem de falar com o meu chefe e cobrar o valor pelo acúmulo de função principalmente agora nesse tempo de crise mas como deveria falar com o meu chefe a respeito desse acúmulo de função como é que deveria ser essa conversa é algo subjetivo é algo subjetivo e como eu disse isso é muito delicado você tratar desse assunto com o chefe mas o diálogo nessa fase nesse momento que nós vemos é essencial você tem que estar de alguma forma entrar em contato com ele e mostrar a ele a sua necessidade o seu acúmulo de atividades e principalmente o quão essencial você está sendo para a empresa naquele momento mostrar olha estou vestindo a camisa estou trabalhando estou acumulando as atividades mas eu também quero ser reconhecido certo? Eu preciso de algum reconhecimento talvez não chegar com uma com uma cobrança mas mostrar as atividades que você tem fazer e o que você está produzindo agora e uma conversa mostrar que isso requer a necessidade de haver um aumento no salário talvez o patrão vá falar que o empregador vá falar que nesse momento não é possível mas isso pode se chegar a um acordo de quando não sei se isso é cabível legalmente mas na prática já presenciei algumas vezes que o empregador se colocou que naquele momento não poderia mas que num período X começaria a pagar esse valor adicional e o que de fato veio a acontecer então como tem sido colocado durante esse programa conversar dialogar negociar geralmente é a melhor alternativa a melhor saída ok vamos à próxima dúvida temos aqui outra pergunta a pessoa não quis se identificar mas disse que mora aqui no Recife a dúvida é a seguinte o que fazer nos casos em que não foi dado baixa ali na saída do emprego e a demissão ficou em aberto nesses casos ele tem que procurar o empregador para o empregador obrigatoriamente fazer a baixa da carteira dele certo e se o empregador se recusar a dar baixa na carteira dar baixa na carteira registrar a data de saída se ele não fizer isso ele pode entrar com ação pedindo o cumprimento daquela obrigação de fazer mas só para esclarecer para os telespectadores que a ausência dessa baixa não impede que ele consiga um novo emprego certo porque muitas vezes eles atrelam uma coisa a outra eu só consigo um novo emprego se eu tiver baixa do outro emprego é exclusividade não é requisito de relação de emprego você pode ter mais de uma relação de emprego mais de um vínculo de emprego mas a baixa da carteira é a obrigação do empregador ok essas foram as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa muito obrigado você que ligou mandou sua pergunta agora a gente vai seguir com o programa respondendo as dúvidas que chegaram através do nosso whatsapp você que acessou mandou sua dúvida através do 994181206 vamos repassar a partir de agora as dúvidas para os nossos convidados de hoje temos aqui a primeira pergunta a pessoa não se identificou mas quer saber o seguinte é disse que trabalhou como contratada da secretaria de saúde não falou município nem se foi secretaria de saúde do estado durante três anos quase três anos e pediu para sair em 2013 ela quer saber se teria direito a receber o FGTS porque hoje se encontra desempregada depende do tipo de contrato que ela manteve com a administração pública se ela manteve um contrato administrativo certo ela em regra não tem direito a percepção do FGTS se ela estava ocupando um cargo em comissão é a mesma situação se ela mantinha um contrato com uma empresa terceirizada e prestava serviços para o estado ou para o município ela tem direito ao depósito do FGTS mas como ela pediu demissão ela não tem direito ao saque acontece que ela estando afastada há mais de três anos já como ela citou não é isso? há mais de três anos se ela estiver afastada do sistema do FGTS afastada do sistema do FGTS significa que ela não teve vínculos de empregos posteriores ela tem direito a movimentação do seguro desemprego mas pode do seguro desemprego não desculpe do FGTS mas pode ser que ela se enquadre agora nessa situação que o governo autorizou a movimentação das contas inativas ok temos aqui outra participação agora o Marcelo Feitosa ele disse que tem uma deficiência e quer saber porque o mercado é tão fechado para quem tem necessidades especiais ele disse que é deficiente auditivo e é muito difícil trabalhar me formei em química e não consigo trabalhar na minha área devido a minha deficiência uma palavra de incentivo de encorajamento ao Marcelo para que ele nunca desista o que mais a gente poderia falar para ele? Existem alguns programas de incentivo a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho algumas empresas dependendo do número de funcionários existe um número de pessoas com deficiência que elas devem possuir então ele pode se informar a respeito disso o problema é que o momento está ruim para todo mundo tanto para pessoas com deficiência como sem deficiência mas o que ele precisa é continuar buscando e não desistir não desanimar em termos de buscar a colocação dele no mercado eu nas instituições que eu tenho passado tenho percebido a presença de várias pessoas com deficiência as pessoas têm executado a tarefa as suas atribuições com empenho e tem se destacado então continua procurando busca saber quais as instituições que se adequam nessa regra de contratar um percentual de pessoas com deficiência para conseguir a sua colocação tem um número X de trabalhadores para poder ter o percentual de pessoas com deficiência na empresa a empresa dependendo da quantidade de empregados que ela tem ela tem que ter uma quantidade X de empregados portadores de necessidades especiais mas essa quantidade ela também depende da qualificação do empregado do trabalhador ele pelo que ele é uma pessoa qualificada uma pessoa que se formou em química deve ser uma pessoa extremamente estudiosa então ele com certeza ele terá chance no mercado de trabalho então não desanima continua tentando certo? o mercado realmente não está bom hoje mas não é motivo para deixar de ter esperança ok temos aqui outra participação agora da Josiane ela disse se uma mulher entrar numa empresa e não falar que está gestante e no momento que a empresa fica sabendo ela pode essa empresa ela pode demitir essa mulher que não informou da gestação não não existe a obrigação de você fazer o teste de gravidez para ingresso na empresa para admissão tá certo? e a empresa também não pode desligar um empregado pelo fato de ela estar grávida seria tipicamente uma dispensa arbitrária certo? e abusiva então ela não pode simplesmente desligar a empregada pelo fato que ela está grávida pelo contrário a empregada gestante ela já tem direito à estabilidade temos aqui outra participação Márcio ele diz que trabalha em um mercadinho entrou lá no dia 4 de março de 2016 e só assinou a carteira no dia 1 de agosto deu baixa no dia 28 de setembro mas só pagaram os meses que assinaram a carteira e os 4 meses anteriores não falaram nada e nós continuamos trabalhando lá até agora ele quer saber se isso está correto já está preocupado sobre o futuro dele na empresa não o procedimento não está correto a empresa tem que fazer o registro da carteira no momento da admissão certo? não posteriormente não existe período de experiência sem registro em carteira todo período tem que ser anotado na carteira está certo? então a empresa foi um procedimento até equivocado e ele pode entrar com uma ação se não conseguir administrativamente que a empresa faça o registro e pague o que ele teria direito nesse período ele pode entrar com a ação exigindo temos aqui outra participação Henrique ele que mora em Boa Viagem ele diz que foi contratado com a promessa de um enquadramento de salário e após o período de experiência veio a crise e nada como posso reaver esse valor? quando a crise passar ele pode reaver essa promessa que foi feita a ele a princípio? as promessas vão depender do que foi estabelecido se foi uma promessa estritamente verbal fica muito difícil a prova de que ele foi foi sugerido a ele a contratação somente com determinadas de salário em regra as propostas salariais tudo deve constar no contrato de emprego qual seria o primeiro salário qual seria uma progressão funcional então tudo vai depender da prova que ele tenha a empresa pode ter negociado com ele o fato dele ter sido admitido com o salário e depois de um tempo adquirido experiência ou demonstrado as atividades dele dentro da empresa ele tivesse um acréscimo salarial e o ideal é que ele tendo em vista essa realidade que ele busque já uma colocação uma outra organização que ele se sinta que sinta o trabalho dele que as promessas sejam cumpridas que ele consiga crescer na carreira temos aqui outra participação da Rebeca ela quer saber como pode dividir as contas pessoais quais dicas não entendi mais ou menos de que forma essa divisão não entendi essa linda pergunta mas a Djalma compreendeu mais ou menos vai tentar auxiliar a Rebeca ela quer saber como pode dividir as minhas contas então primeiramente ela precisa colocar o que é fixo todo mês quais são os custos fixos que ela tem então imagina que ela paga a faculdade que ela paga o aluguel a prestação de um carro alguma coisa desse tipo então todo mês isso são as contas fixas e no outro bloco ela tem as contas variáveis que é o cinema que é o que ela gasta com a alimentação a saída no final de semana então ela divide desse jeito mas o que ela tem que colocar no papel para fazer essa classificação essa divisão é ela colocar todas as despesas que ela tem no mês e isso é o que vai dar uma noção de fato o que ela tem de rendimento que sobra no final do mês para que ela gaste com alguma outra necessidade então divisão a primeira coisa telespectadora é você fazer uma divisão do que é tudo primeiro você vai colocar no papel tudo que você gasta e você coloca o que é fixo o que você vai pagar todo mês não tem como cortar e o que é variável no que você pode cortar que é o variável aí você pode começar a diminuir esses gastos para conseguir economizar algo para o teu futuro para ter uma situação financeira melhor e uma outra coisa é que nós devemos nos nossos gastos fixos colocar pelo menos um percentual no mínimo de 10% do nosso rendimento numa forma de poupança já pensando num evento futuro de desemprego de doença e até uma poupança para que você quer comprar uma casa quer comprar um carro quer fazer uma viagem de férias então é interessante nas tuas despesas também colocar algo relacionado a poupança para investimento nosso tempo está corrido só uma última pergunta para a gente responder bem rápido doutor a pergunta é do André do Ibura de Baixo ele está acompanhando o programa ele quer saber quando a homologação tem que ser feita no sindicato qual o prazo para isso ser feito a homologação feita no sindicato para aqueles que tem a partir de um ano de vínculo de emprego certo? em regra o sindicato ele tem que marcar imediatamente essa rescisão mas tem alguns sindicatos que tem um valor muito grande de rescisões não estão conseguindo marcar no prazo o prazo que tem para marcar no sindicato é distinto do prazo para pagamento o prazo para pagamento é aquele que está previsto na CLT aviso prévio internizado certo? 10 dias aviso prévio trabalhado 24 horas então nesse prazo a empresa é obrigada a pagar independente da homologação do sindicato ok vou pedir licença aqui aos nossos convidados para a gente conferir agora o resultado da enquete de hoje a pergunta foi a seguinte você está em busca de uma oportunidade de trabalho olha só 69% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim 31% disseram que não queria agradecer a você que ligou participou e quem está em busca aí muito boa sorte para você que está nos acompanhando e eu queria agradecer aqui aos nossos convidados estamos na reta final do programa Djalma Guimarães muito obrigado por sua participação o Djalma é economista doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco e professor da Universidade de Pernambuco Djalma mais uma vez muito obrigado aqui pelos ensinamentos último recado considerações finais fique à vontade nós agradecemos o convite estamos à disposição e dizer para os telespectadores que estão desempregados que não é momento para desanimar não é momento para desistir o Brasil já passou por crises mais agudas durante décadas e as pessoas sobreviveram e passaram foram adiante então vamos vamos buscar qualificação e vamos conseguir uma colocação melhor os nossos votos e desejo para todos mais uma vez muito obrigado Djalma também queria agradecer ao doutor Eduardo Câmara ele que é juiz coordenador do núcleo de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco da Sexta Região doutor muito obrigado também por sua participação o espaço agora está aberto para as considerações finais fica à vontade agradeço o convite e desejo a todos os telespectadores que nesse momento de crise certo não baixem a cabeça continue tentando lembre-se que inserção no mercado de trabalho não é somente através de emprego vocês podem empreender procurar outras alternativas para conseguir uma atividade remunerada e qualquer dúvida pode procurar ali o núcleo de conciliação sim qualquer dúvida envolvendo os processos judiciais podem procurar o núcleo de conciliação do Tribunal o telefone o endereço estão no site que é www.trt6.jus.br e há um link específico que eu quero conciliar mais uma vez muito obrigado aqui aos nossos convidados queria agradecer a você que está em casa muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre não se esqueça teremos um novo encontro amanhã ao vivo a partir das nove e meia da manhã aqui na tela da Rede Brasil de comunicação um forte abraço e até lá e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.